É, meus amigos, prepara o HD aí, porque eu vou falar pra vocês hoje um jogaço que vai estar de graça por tempo limitado, tá? Mas eu tô te falando com antecedência. E a gente vai falar também sobre a chegada de Akuma no Street Fighter 6. Cara, ficou sensacional o trailer que os caras soltaram. E vamos falar também sobre a nova temporada de Battlefield 2042. Tá no ar mais um Rale News, edição da noite. Fala comigo, ralezeiros! Aqui é o Léo, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E se você gosta do meu trabalho, dá aquela moral gigante, irmão. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, isso aí conta muito pra mim. E uma dica de ouro pra vocês. Nunca mais você vai ficar procurando gente pra jogar no Xbox. Tem 7 mil pessoas te esperando aqui na descrição desse vídeo no nosso grupo do WhatsApp. Lá você vai divulgar sua gamertag, chamar a galera pra jogar a toda hora e trocar ideia sobre Xbox. Só vai, você só precisa ser aprovado pelo nosso ADM, tá? Galera, bora começar falando sobre Street Fighter 6, que teve o trailer revelado aí do Akuma. Cara, Street Fighter 6 é um jogo sensacional. O Mortal Kombat 1 deu uma abafada um pouquinho, mas com o lançamento do Akuma aí como personagem, pode preparar que a galera vai voltar a jogar. Se liga. Pois é, galera. Street Fighter 6 mostrou a estreia de Akuma com um novo trailer e também detalhes. O Akuma é o último personagem a chegar no passe de temporada do jogo da Capcom. Embora o AD tenha chegado ao elenco de lutadores de Street Fighter 6 há pouco menos de algumas semanas, parece que a Capcom não nos fará esperar tanto e em breve a gente vai poder jogar com o Akuma. O próximo lutador da sexta edição da saga de luta que continua sendo o rei da pista competitiva. O retorno do Ogro Humanoide era quase esperado e seu anúncio finalmente foi oficializado. Akuma é um dos personagens mais lendários do Street e apareceu em todos os seus episódios após sua estreia como chefe final em Street Fighter 2 Turbo. Ele até participou da edição anterior do Tekken e esperava-se que ele voltasse ao Street 6. Também é verdade que a sua aparência vazou no passado, embora isso nunca tenha sido totalmente confirmado. Eu só sei que vai ficar top demais isso daí, tá? Pois é, galera. Street Fighter 6 é jogo que galera que curte jogo de luta, mano, tem que ter. Não adianta. É sensacional. Ele, Mortal Kombat. E a volta de personagens icônicos como Akuma volta a trazer a galera mais uma vez para o jogo, né? Ao que tudo indica, se eu não tô enganado, ele deve chegar como personagem no passe até julho, se eu não tô enganado, tá? Bora pra próxima notícia. Bom, senhoras e senhores, bora falar sobre a revelação da sétima temporada do BF2042. Inclusive, tava eu em live com a galera, inclusive por isso que eu falo pra vocês, né? Me seguem aí no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, que vocês ficam sabendo quando rola live. Inclusive, você pode jogar comigo. E ontem eu tava jogando, tem uma galera muito ativa no BF2042 ainda, tá? E foi revelado a sua sétima temporada. Se liga. Pois é, meu amigo. A equipe da DICE revelou hoje a temporada 7, chamada de Momento Decisivo de 2042. Disponível no dia 19 de março. Essa é a nova temporada que vai apresentar intensos combates suburbanos e uma destruição ambiental como nunca antes vista em nenhum jogo da franquia. Com dois novos mapas, um novo veículo, novas armas, além de um novo gadget e melhoria de jogabilidade, a sétima temporada traz o maior número de novos conteúdos pro BF2042 desde o seu lançamento. Essas adições de conteúdo principal estarão disponíveis para todos os jogadores como parte dos 30 níveis gratuitos do passe de batalha da sétima temporada. Itens cosméticos adicionais podem ser obtidos por meio da versão premium do passe também, tá bom? No mais, o novo mapa refúgio da sétima temporada, a batalha levando os jogadores ao deserto do Atacama, no Chile. E nessa batalha, sem lei pelo controle, as forças russas se aliaram a um novo inimigo conhecido como a Coalizão das Mil Pétalas pra ajudá-los a capturar um reservatório de água vital no novo mapa. A sétima temporada traz momento decisivo, apresentando uma infinidade de novos itens para ajudar na luta pelo poder, incluindo o fuzil de assalto AK-5C, submetralhadora SCZ-3 e a metralhadora leve DFR Strife, além de um míssel guiado Predador S-Hall e o XFAD-4 Drogue, um bombardeiro aéreo de última geração controlado remotamente. Cara, ficou bem massa esse bombardeio aí. Pois é, galera, BF continua respirando ainda, tem muita gente jogando. Acho que a chegada dele pro Game Pass trouxe um ar aí novo pro jogo, que é impressionante. Você não demora pra achar partida, tá? Principalmente aí nos mapas mais novos ou nos modos mais novos. É bem rápido mesmo. Eu, particularmente, tô curtindo muito jogar o modo portal, em que traz jogos aí misturando o BF2, BF3 e o BF2042. Agora responde pra mim, escreve nos comentários. Você ainda joga BF e o que você tá achando? Ou você parou de jogar esperando por um novo BF4 aí? Responde aí e bora pra próxima notícia. Bom, senhoras e senhores, bora falar sobre o jogo que está gratuito por vários dias. E adivinha qual é? Antes disso, ó, se liga. Você que tá me assistindo aí. Se você quiser pagar até R$100 mais barato num jogo de Xbox, é só clicar na descrição desse vídeo, chamar Very Hard Games, que eles estão vendendo jogos de outras regiões. Sai muito mais barato. E hoje, inclusive, GTA V saindo por R$39,90. Galera, você pode parcelar em três vezes no cartão. De graça. Vale a pena pegar e a promoção é por tempo limitado, tá? E adivinha qual jogo que tá de graça? Não é que tá de graça. Vai ficar de graça. Eu tô falando de BF2042, que tá com acesso livre, tá? Começando aí, meus amigos, no dia 21 de março. Galera, você vai jogar aí o Battlefield 2042 e fazer o que for preciso na temporada 7. Ou seja, você vai ter a oportunidade de testar a nova temporada 7, tá, galera? Com vários conteúdos aí, tá? Inclusive, vai lutar em 20 mapas, incluindo 4 campos de batalha reformulados no jogo. Encontrar seu estilo de jogo com mais de 100 armas e dispositivos. E pilotando aí mais de 40 veículos poderosos. Vai escolher o seu favorito entre três especialistas e aproveitar ao máximo suas características. E especialidades em seis modos de jogo, tá, galera? Então, ele vai estar disponível aí a partir do dia 21 de março até o dia 24 de março, tá, galera? Então, é um tempo bom pra vocês jogarem o jogo. Isso aí vai dar na semana que vem. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu calendário. Vai. 21 de março vai dar na quinta-feira da semana que vem, galera. Cara, aquela coisa, né? Não tem cão caçar com gato. BF tem uma lista de jogadores bem grande. Tem uma proposta bem da diferente do que acontece no Call of Duty. E, de verdade, se você curte jogar de sniper, é um dos jogos que eu mais curto jogar. Então, vale a pena se jogar de sniper. Vale a pena se jogar o BF e aproveita. Se você não tem um jogo, não tá com game pass, não jogou o jogo ainda, joga no dia 21 de março até o dia 24. Vale muito a pena mesmo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.